Nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas na Mega Sena no sábado. O prêmio então acumulou e pode chegar, sabe quanto? A 42 milhões de reais. A repórter Tati Simon foi às ruas aqui em Três Lagoas para saber o que os moradores fariam com toda essa bolada, viu? O que você faria? Vamos acompanhar. 42 milhões de reais. Dá para imaginar toda essa grana na sua conta bancária? Pois é, é uma verdadeira bolada mesmo. O prêmio é porque nenhum apostador acertou as seis dezenas da Mega Sena sorteadas no sábado. Agora o prêmio acumulou mais uma vez. O próximo concurso será realizado nesta quarta-feira às 7 horas da noite pelo horário de Mato Grosso do Sul. As apostas podem ser feitas até às 6 horas da tarde de quarta em qualquer casa lotérica. Aposta mínima de seis números custa somente R$ 4,50. Custa tão pouco apostar, mas não custa nada sonhar. E aí, o que você faria com todo esse dinheiro? Eu sou Miria. Você tem ideia do que é todo esse dinheiro? Não, não tenho ideia. Não tenho. E o que é a primeira coisa que você acha que você faria? Pagar conta? Viajar? Ah, eu compraria uma casa e ia viver muito bem. Investir em alguma coisa e viver. Só apontar pelo marido e viver a vida. Seu marido vai vir? Vai nada, eu não assisto televisão. Eu não assisto televisão, então eu posso ficar tranquila. Eu queria assumir. Oxe, tem coisa melhor. Curtei a vida enquanto eu estou nova. Eu ia fazer muita coisa, com certeza. Eu ia mudar muito a minha vida esse dinheiro, hein? Ia fazer diferente. Com certeza, era muito dinheiro. Daria uma boa mudada na minha vida. Poderia até fazer uma viagem também, que eu nunca fiz. Uma viagem bem... Ir arrumar minha casa, comprar um carro novo. Muitas coisas. Ajudar a minha família. Ia fazer muita diferença na minha vida, um dinheiro desse. Eu viajava bastante, eu comprava bastante coisa gostosa para mim comer. Eu, bicho, eu fazia muita coisa. Comprava uma casa boa. Tem conta para pagar também? Tem, mas muito pouco. Eu viajava, eu bastante viajava. E aproveitar para curtir? Bastante. 42 milhões de reais. Você já está na faculdade? Você já fez ensino superior? Isso dá? Não, eu ia curtir a vida. Não fiz faculdade, não. Parei no ensino médio ainda. Mas eu ia curtir bastante, viajar com a minha família. Com meus filhos, aham. As dezenas sorteadas no sábado foram 3, 4, 11, 40, 42 e 58. Mas para poder ter a chance de pôr a mão nesse prêmio, precisa antes apostar. Apesar de ninguém ter acertado as 6 dezenas, outros 53 apostadores ganharam um prêmio de 64 mil reais cada um por terem acertado 5 dos números sorteados. Assim, eu não tenho muita sorte, eu acho que eu não tenho muita sorte, toda vez que eu jogo eu não ganho nada. Quem sabe dessa vez? É, eu não estou sabendo desse prêmio não, vou fazer uma fresinha hoje. Tá.